Segura ele aí Segura ele que eu to filmando Oi bebê Caí na praudinha Vamos filmar essa faldinha Nenê Nenê Cadê Nenê? Com salinha Vamos aqui pro mamá Foi na internet, Paulo Tia tá mamada Opa, saiu a faldinha Saiu a faldinha Saiu a faldinha, vamos lá Olha só Quieta Kibi Kibi Nenê Boi, boi, boi Boi da cara preta Cadê o chão? Que tem medo de careta E você que é carinho Nenê Kibinho Ai que bonitinho Vamos botar pra ele andar Andar de faldinha Fraldinha É Fraldinha Pega a polenta Olha a fraldinha O nome dele Podia ser fraldinha né Paulo Que isso Ela apiou o cara Destrói Kibi, destrói Seu cagão Que limpa merda Que limpa merda Nossa senhora Que lixo Que limpa merda Que limpa merda Que limpa merda Que limpa merda Há Que limpa merda Que limpa merda Tepание